Apresenta o seu nome aqui, só que você tem que entrar no seu modo hard, a máscara, fazer a mutação completa, ó, Onobots Assemble, vira aí o Trecho Orb. Tá bom, vambora então. Não quer fazer nada? Ok. Você tá parecido comigo há 20 anos atrás. Nossa, você tá no banho hoje? Não. Mas pode gravar, você tá... Nossa, eu tava acertando minha cabeça, mano. Tá bom. Bom, eu sou o convidado de hoje, e eu já vou começar aqui antes de ele se apresentar. Muito obrigado. Deixa eu falar esse cara. Eu não sou nem ninguém que eu faço pausa, não. Quer começar? E aí, niggas tranquilos? Eu sou o Igor. E eu sou o Neox. E eu sou o Funky. E estamos aqui pra... Niggas tranquilos, eu sou o Igor. E eu sou o Neox. Tem vídeos aqui ao começo de mais um Igor Hacks, pessoal. E hoje iremos reagir aos toboáguas mais insanos que existem no planeta Terra. Toboágua ou tobogã? Em certo lugar do Brasil é toboágua, e antes é tobogã. Ou waterslide. É, no inglês é waterslide, no alemão é vicenschapst. É isso mesmo? Não. Não, não sei. É o que em francês, que é quase vicenschick. Vicenschick, ok. Então, em italiano é pizza de macarons. Maca tobogã? No. Mas é isso. Então, primeiro, se você não é inscrito, se inscreve... Que isso? Agora não inscreve também. Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um amigo, porque são dois vídeos novos todo dia. Agora de manhã é o react, e mais tarde tá o plug aí pra vocês. E já explode o like pra dar aquele apoio. O like é muito importante. Vamos deixar muito like mesmo, porque hoje o que vendemos aqui vai ser uma parada muito insana. Até mais pra isso, Flo K vai nos acompanhar hoje aqui pra assistir o tobogã. Uuuuuh! O tobogã aqui é o jacaré, é na lagoa, e aí nada melhor que o tobogã pra gente. Vamos parar de falar de jacaré, por favor, que é Flo K, e pode começar aqui. Obrigado. É, deve ser mais chegando. É, mano, aqui é assim, entendeu? Eita. Bom, primeiro o tobogã. O tobogã é alucinógeno. Nossa, tem luz. Nossa. Nossa. Nossa, irado. Nossa, irado. Cara. É o rave, né, o tobogã. É isso que eu ia falar, mas o legal seria ser transparente pra você ver o lugar que tá passando, e não essa rave. É, eu queria muito ir num tobogã full transparente. Pô, é mais doido. Maneiro. Acho... Não, eu achei legal, só que tipo, o local que ele tá, ambientação seria muito mais legal, transparente do que essa rave, entendeu? É, porque ele é maior alto, você viu, na parte transparente do tobogã. Isso, então, exato. Aí, ó. Seria muito mais top o tobogã inteiro, se você ver, tipo, a paisagem, o mar, tal. Mano, é no oceano. Ah, não. É no meio do mar. É um cruzeiro, eu acho. Tá vendo ali uma piscina no meio? Caramba. Acho que é um cruzeiro, mano. Nossa, irado. Parabéns. Eu ia perguntar, que parque é esse que é no meio do mar, mano? Muito top. É um cruzeiro que tem um tobogã, tem que ser tudo transparente, é a minha opinião. Ia ser muito irado. Sempre que ir em um tobogã transparente. Eu tenho uma aqui perto que passa debaixo da... de um aquário de balena, um golfinho, um tubarão... Sério? Sim, é novo. Não sei. Ah, tá tudo bem. Um dia a gente vai. Quem sabe, né? Ok, tudo bem. Vamos continuar aqui. Bom, você vai te lendo o Brasil, com certeza. Ah, esse é o que tem a queda. É a queda. Eu já fui nesse, é muito bom, mano. Ah, nem conhece que você é tão radical. Não, é que você nunca... Se você vê no parque, de escola... Você nunca foi nesse? É de 90 graus? Não. É que esse também não era 90, mas eu fui num que era 90, que você descola. Você faz a curva, você descola... Não, esse é óbvio. Esse aí foi meio bote. É, eu também achei. Meio potato. Foi meio batata, não? Pô, você é um lugar legal. Mas é bem bonito. Ó, alto. Lugar bonito. Esse é pequenininho. Acho que é outro cruzeiro isso, não? Desceu o laranja, pá. Tá meio devagar, meio lento. Agora pegou a velocidade boa. Eita! Eita! Aquele que foi nada. Você faz a curva de lado? É. O que tá acontecendo? Onde ele foi parar, gente? Eu não entendi que foi nada daquele último. Não entendi, peraí. Meio normal, né? Não, foi bem normal. Eu não achei que ia ficar legal, acabou. Acabou. Esse é da hora. Tem um neon é top já. Esse cara tá bem emocionado, você é velho. Mano... É que a única coisa que eu consigo reparar é que esse cara é por causa de 47, ó. Não dá, ó. Não dá, mano. Nossa, mas na parede, mano. Ele tá bem rápido. Ah, tá bem rápido. Isso é onde? Nossa senhora! Que aí? Pô, você tá vendo, amor de Deus. Pô, você tá vendo, amor de Deus. Mano, mas olha a velocidade desse, mano. Calma aí. O pé desse cara parece pé de jogador, mano. Pé feio da puta. Mas não, foca na velocidade. Não dá pra focar na velocidade. Olha os pés. Tá muito rápido. Tá muito rápido. É, tá bem rápido. É, tá bem rápido. Ah, esse aqui abre a porta. Muito rápido. Ah, eu fui. Esse tem um aqui no Aquática. Aham. Eu fui. Muito bom. A água usa pra freiar de tão rápido que tá, mano. Nossa senhora, mano. Eita. Mano, quando balanha é de madeira já dá um tremelé. Já dá, mano. Eita. Eita. Esse é... O problema desse aí, eu vou explicar o que é. Qual o problema? O problema é o que você estiver usando. Seja mulher ou homem. Você sai de lá com tudo pra dentro de onde. É isso que eu ia falar, mano. É literalmente isso. A cueca vira um fio dentado pra parar lá no coração, mano. De short. Eu vou de short e no final não tem mais short. Entra tudo aqui. Precisa respirar. Pra sair pela boca, né? Exatamente. Literalmente isso. Esse cúpulo é muito irado, mano. Não parece supeiro mesmo, velho. Uma cápsula, né? Que você vai pro futuro, sei lá. Não, muito top. Vai retão, ó. Mas eu vou te falar que nesses, quando é quem vai a primeira vez, o pior é antes de você ir. É a ansiedade. Porque do nada abriu o chão, né? A pessoa some, velho. Parece que tá levando as pessoas pro outro mundo. É, mano. Você vai ver todo mundo na filinha entrando na cápsula e... Só... Só muito. Nossa, o de peito é pesado, hein? É radical. Vai ter um pulo ali, ó. Aqui é muito ver o fraguinha num desses. O fraguinha num parque, assim. Ele ia chegar nesse lá, que é o inclinado. É. É, de boa. Maneiro. É. Ia sair andando, literalmente. Ele é muito sem reação. Ele ia ficar, tipo, no meio do parque, olhando, assim, como que é enganada. Ó. Esse é 90. Esse vai ser retão, hein? Esse é 90. Ele vai vir na primeira? Mano. Na corrida. Não, esse não. Ele é barrigão, ele é barrigão. Não rolou, não. Carga tudo, short pra dentro lá, viu? E de bote? O short vira uma sunga. Esses de bote eu acho muito irado, mano. Você perde o controle, é muito louco. Tá dando mal vontade de ir num parque. Esse que eu falo, mano. Tá mó frio aqui, não dá pra ir parque. Caramba. Maneiro esse daí, mano. Não é aquele... Tranquilinho, é um... Não. Ó, de calma. O legalzinho é que rodar na parede, assim, na combate, ó. É, tem que caminhando. Mas se eu só filme esse vídeo com batata, né? Pega uma batata e vai filmando assim, que não é possível. Abriu de novo. Ó. Esse é real. E esse é maneiro. É transparente, irado. Isso é bem irado, é mais irado. Ó, o mais irado foi o mais curto. Ó, quer falar. Abriu de novo. Vral. Bum. Nossa. Que irado. É transparente, isso que é muito irado. Ele é transparente debaixo d'água. Ah, mas tá em câmera lenta agora. Tá em câmera lenta. É pra você apreciar a vista, entendeu? Eu acho que ele é debaixo d'água, não? É, acho que irá. É o que eu falei lá, que passei num aquário. Nossa, escuro, assim, dá mó claustrofobia, mano. Você ia bugar já, ele tá mó bugado, mano. Uma hipnose, mano. O brinquedo. Eu tenho um ataque pilético ainda. Ó. Tá doido, é uma balada. Caraca, que irado, mano. Só botar a música na Nego House de fundo. Ó, é em Brasil. É, ó, daqui... Não. Parece um da... Tem uma cortina, é isso, viado? Mano, é muito doido. Mano, é uma brisa, isso que é bom. A pessoa tá aí, sei lá, como? Você tá todo junto. Onde é que é minha casa? Socorro. É isso mesmo, mano. Olha. É outro mundo, mano. A gente tá entrando em transe aqui. Eu tô ficando tonto já, mano. E a gente tá no brinquedo. Ó, funil, funil. Ah, irado. Esse foi bem irado. Irado. Esse aí parece que é 90, hein? E parece que era no Brasil, isso aí, tá? E o pé da pessoa... Mano, os pés é muito feio, mano. Eu tô reparando... Caceta! Isso é um doido, boia! Caraca, esse foi irado. Eita, esse aí também vai ser empurrada. Olha a altura disso, mano. Meu Deus, esse é insano. Olha a altura disso, mano! Meu Deus! Nossa, ele vai e volta ou não? Ah, não. Achei que ele ia voltar. Eita! Não tem pulsa pra passar. Aí a pessoa volta com parada pro meio. Esse foi... Não, foi o mais top. Esse foi virado, né? Nossa, a reação foi bem bode, né? Aí, olha o que eu falei que passa embaixo do aquário. É aqui, eu acho. Podia passar um tubarãozão. É isso, mas não. É tipo um aquário. Ó, tá vendo? É um aquário e você passa aqui embaixo. Tinha tubarão ali. Ah, pô. Nossa, esse aí se a pessoa der impulso, parece que ela já vai sair voando. Tipo, mano, tem que ser bem de leve. Nossa, vai entrar tudo pra dentro. É que ele tá com a perna cruzada, que é inteligente. Mano, a pessoa que tá com vontade de peidar ou cagar, não vai. Volta. Desculpa, não tem como. Volta. É muita pressão de água. É um passeio dentro de alguma coisa isso daí, ó. Cara, desde uma... Tá num lugar alto. Um hotel, sei lá. Tá rápido, hein? Ó, e a água lembrada. É lembrada esse daí. É mó circuito. É, infinito, é. É. Você quer falar, mó grande, tipo, de percurso. E fica, você passa, onde é que é isso, mano? Dentro de meu hotel, por quê? Você quer falar, o hotel é giganteíssimo. Tá ficando rápido, hein? Tá ficando rápido, hein? Tá ficando na parede, assim. Caceta. Ah, é. Na hora que ficou rápido, chegou. Esse aí pra ninguém já... Não, meu Deus. Não dá pra enxergar nada, mano. Ah, esse é aquele mesmo estilo. Parece tudo do mesmo par. Bom, agora a gente vai ver alguns mais também de fora, que esse é do funil que eu falei. Você sai nele rodando e fica rodando até você cair no funil. E você sempre cai igual o bosta, né? É, igual o bosta. Tal. Que é a parte mais legal, provavelmente. Tá rápido, hein? Esse tá rápido pra cacete, mano. Meio aurora boreal, mano. Ele tá muito rápido. O cara tá muito rápido. Mano! A história do funil, ó. É, a necessidade. Senão não... Se cai na regacinha concreta. Que, mano... Olha que engraçado esse lá. Cai igual bosta, é igual bosta. Como é que é esse aí? É insano, né? Mano, quando a borda é bem grossa, é porque o bagulho... Esse é tudo diferente, né? Embaixo d'água é isso? Bem louco. E o moleque jogando pro lado pra fazer mais... Isso que é fazer a culpa na parede. Isso que é mais... Mano, se ele erra, o lado ele vai dar de cara no... Mano, é muito rápido. É, não sei lá de baixo d'água não. Porque o dinheiro que os caras vão ter pra blindar o vidro por causa da pressão de baixo d'água, Um tobogã em 3 é uma fortuna. Drag Race. Olha a velocidade, mano. Maluco! Esse aí... Nossa! Que isso, mano? Esse é bem louco. Eita. Esse é bótico? Esse é longo. Esse parece que é meio deserto, mano. É? Um parque aquático, meio deserto. Esse é o clássico que entra... É... Esse é meio... Potato Head. Nossa senhora. Ó o funilzão. Eita. Mano, eu queria dizer que tobogã é uma parada muito daora e que eu queria muito em todos que apareceu aí. É, deu maior vontade de ir no espaço de fazer tempo que a gente não vai... Ah, irmão, se ainda não... No frio mesmo? Não, tô feliz. Bacana, ok. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo de tobogãs insanos. Alguns deles, inclusive, a gente já foi. Eu fui naquele que abriu o chão. Eu fui no reto pra baixo. Já fui no de funil. Parabéns, cara. Você é um cara bem vivido de tobogã, mano. Você não faz tobogãs. De que apareceu aí? É. Nenhum. Não foi bonito, mas nenhum estilo do vídeo. Ah, é o gel. Retão pra baixo. Retão pra baixo. Não podia abrir o chão nunca. Não, nunca fui. Isso é bem bom. É bem insano. É muito bom. Eu só queria falar uma coisa, cara. O vídeo inteiro eu achei que não tava em HD, mas eu acabei de perceber que eu tô sem minha lente. Não, mas o vídeo não tava HD. Então eu não sei se eu li tudo direito. O vídeo não tava HD e você sem lente ficou bugado. Ah, entendi. Não, era só pra ter certeza. Relaxa. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo de tobogãs, estoura o like. Um dia a gente vai num parque aquático gravar pra vocês também verem a nossa visão desses brinquedos que também é bem daora. Mas é isso. Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar amigo porque são dois vídeos novos todo dia aqui nesse canal maravilhoso. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo de qualquer um a vocês. Um beijão também a vocês. Até mais tarde. Falou! Tchau!